Atuaram na operação policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura, o 3º Batalhão de Cerejeiras e o Batalhão de Operações Especiais, o BOP de Porto Velho. O produto entorpecente estava sendo transportado em uma caminhonete Ford F1000. A apreensão aconteceu na RO-135, nas proximidades da Baía do Rio Mequins, no município de Alto Alegre dos Paracis. Quando os policiais se depararam com a caminhonete, fizeram aceno para que o condutor do veículo parasse, mas ele não respeitou, tentou furar o cerco, avançou sobre a barreira, mas foi interceptado. Ao perceber que não conseguiria fugir, ele desceu do veículo, entrou, mata dentro, tomando o rumo ignorado. Toda a apreensão, depois de pesado, resultou em mais de 135 quilos, 115 quilos de cloridrato de cocaína e cerca de 16,5 quilos de maconha. A polícia estima que o prejuízo para os traficantes gira em torno de 20 milhões de reais. As investigações continuam para saber quem transportava e de quem pertence às drogas.